Outra vez, ouvi matar minha saudade Outra vez, olhei pra você, que saudade Outra vez, olhei pros seus braços de novo Olhei te pedindo socorro Por Deus eu te amo, eu te amo, eu te amo Outra vez, meu corpo eu entrego a você Outra vez, eu não consegui te esquecer Outra vez, eu quase morri de paixão Eu capotei meu coração Por Deus eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo O Deus me ajuda e você dominei meu mundo É um deserto, é uma estrada perdida O Deus eu te amo, eu te amo demais O Deus me ajuda e eu preciso encontrar minha paz O Deus me ajuda e eu te amo, eu te amo Outra vez, ouvi matar minha vontade Outra vez, olhei pra você, que saudade Outra vez, olhei pros seus braços de novo Olhei te pedindo socorro Outra vez, eu te amo, eu te amo Outra vez, meu corpo eu entrego a você Outra vez, eu não consegui te esquecer Outra vez, eu quase morri de paixão Outra vez, eu cache Outra vez, eu te amo, eu te amo Outra vez, o Deus me ajuda Outra vez, o Deus me ajuda e você dominei meu corpo Eu te amo, eu te amo Outra vez, eu te amo Eu te amo, eu te amo Por Deus me ajuda, eu preciso encontrar minha paz Por Deus, eu te entendo, eu te adoro, eu te amo demais Por Deus me ajuda, eu preciso encontrar minha paz Vinícius Oliveira, emoção, senda leja pra vocês Vinícius Oliveira, emoção, senda leja pra vocês